Olá, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, decidiu manter o afastamento do prefeito de Vitória do Xingu, na Paraíba. José Caetano Silva de Oliveira foi afastado do cargo durante uma ação civil pública sobre a suposta contratação de funcionários fantasmas. No STJ, o prefeito alegou que a decisão interfere no processo eleitoral deste ano e o impede de coordenar as ações de combate à pandemia da Covid-19. Mas para o ministro Humberto Martins, não foi comprovada a ilegalidade na decisão judicial que determinou o afastamento, nem o interesse público que poderia justificar a suspensão da medida pelo STJ. E a sexta turma do STJ concedeu habeas corpus e absolveu um homem condenado por participação em assalto em Santa Catarina. Em primeira e segunda instâncias, ele foi condenado apenas com base na declaração de vítimas que dizem tê-lo identificado em uma foto apresentada pela polícia. Segundo a Defensoria Pública, não houve nenhuma outra prova que reforçasse a acusação. Para o ministro Rogério Schietti Cruz, relator do caso, a não observância das formalidades previstas no Código de Processo Penal leva à nulidade do ato. Desta forma, a turma decidiu que o reconhecimento do suspeito por fotografia tem de ser visto apenas como etapa antecedente do reconhecimento presencial e não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. E a iniciativa inédita, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, recebeu cidadãos no gabinete dele para ouvir sugestões, críticas e esclarecer dúvidas sobre o trabalho do tribunal. O ministro aposta no projeto Fale com o Presidente como uma forma de aproximar a sociedade dos seus direitos e do poder judiciário. As próximas audiências vão acontecer nos dias 30 de novembro e 14 de dezembro e devem ser agendadas previamente pelo e-mail falhecompresidente.just.br Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto